Música Estamos de volta com mais um sensacional rolê de Shining Soul 2 Dessa vez começando com mais um personagem que estamos aí na meta de zerar com todos eles Então vamos lá Bem, eu estou lançando os outros mas Agora vai ser a vez de quem? Falta ela e falta ela Que eu não faço ideia do que ela faz Porque ela faz healing e suporte Ela tem as magias dela Eu vou nela e vou deixar Hum, aliás a roupa dela Sei lá, na próxima vez que eu for zerar Que eu vou estar na merda que eu não sei o que eu vou estar fazendo com ela não Eu não sei se a healer consegue solar com ela o jogo Mas vamos tentar né Nem que eu, tipo, pegue um porreiro de Power Wine Fique duplicando e ela vai, tipo, tentar dar uma porrada de 200 com um livro puro Sei lá Vamos tentando Aquela parte de zerar nisso sempre dá uma pulada Porque no fim das contas é sempre a mesma coisa E não está na parte que, tipo, eu não consigo meio que pular o diálogo O diálogo fica bem lento Aí aparece na tela Aqui eu tenho meu cajadinho E agora eu tenho que esperar aparecer um slime para eu matar Olha lá, isso, limpa dele Agora, nossa É, se o fã tem que ficar usando o calhadinho com a outra, com a clériga Vai ser bem complicado Vamos olhar as habilidades dela, não sei, não faço ideia do que ela tem Tá, Blaze, Freeze, Spark, Blast Uh, Blast é maneiro, Inferno Magic Shield e Meditate Eu vou botar Nesse flash aqui Eu vou, ó, largar o dedo em magia de vento Porque, sei lá, eu vejo muito pessoal usando e Porra, parece maneiríssimo E mais inteligência Ela vai ter assim Ela vai ser pica da internet Ela vai ser muito genial Chupa Einstein É, aqui mais uma parte do coliseu Onde nada muito acontece Eu luto com esse cara E o pessoal chega e Ah, assuntos urgentes Então o pessoal vai me dar pro castelo Me dá 400 reais e fala Ei, tem todo esse percurso aqui pra você fazer Salvar a terceira duas vezes E vencer o Orde do caos do caralho a 4 Por 400 reais? Isso aí Então eu Vou cortar essa parte também Pronto, já tô conversado com o rei direitinho E como eu já tenho aqui comigo Algumas coisinhas Vou até aqui direto, né? Hum, aí me deu aqui Blaze e Freeze Mas eu não quero usar nenhum dos dois E nem o meu cajado Eu quero usar isso aqui Então eu tenho mais dois anos e cinquenta e três Vamos ver se eu falaco pra alguma coisa pra Hum, é, pode ser Só pra dar Eu não vou nem chegar e no banco guardar o que meus três reais pra não dar merda Não, caguei Ok, vamos seguindo logo pra primeira fase Um goblin forte Então sempre tem essa conversazinha entre esses goblin E eu tenho que interromper E eu tenho que interromper pra poder Oh, caramba Tá, vai demorar pra me acostumar A maneira dela atacar Se eu não tiver essa habilidade Pra mim ele era mais teleguiado Talvez ele melhore depois, né? Mas tipo, quando os adversários usam isso contra mim Lambe meu HP Me ferra pra caramba Mas pelo menos, né? Quando eu tô usando Não tem o mesmo efeito Tá Ai, senhor, isso aqui Ah lá Que bacilo Fiquei Pô, gastei maior grana Pra conseguir o livro Se eu soubesse comprar uma outra coisa pra melhorar Aí eu venho Pô, achou algum de cara aqui O livro que eu precisava O livro que eu precisava Ah Ah Ok Ah Eu tenho que upar logo Eu tenho que upar logo Pra poder botar a habilidade Qual a minha habilidade Meditate A habilidade meditate vai fazer com que o meu SP me encarregue mais rápido Porque assim já tá alinhado Porque por que pô Ah, eu preciso de Ah, por isso que ele acaba rápido Porque eu preciso de três O que que tem aqui de Nossa, eu tenho certeza que essa vai ser a vez que eu mais vou demorar pra fazer a primeira fase na minha vida Mas é aquilo Para as próximas fases com certeza eu vou tá tipo Eu devo repetir essa fase sei lá Mas duas vezes Pra deixar a personagem melhor Porque senão não vai Não tem como Não tem como Ai Que menina Cagada Ah Ok Agora é Deus Ah Ok Agora eu só preciso recuperar Meu O SP o suficiente Pra Tentar matar eles dois Aí foi Ok É Eu preciso de mais inteligência ainda E agora Um Meditate Pra eu poder É Tem o meu SP carregando mais rápido É Eu vou logo dar isso aqui pra ela E botar isso aqui Isso aqui eu tenho Ah Acho que tem que ficar na mão Bora Morre 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 Opa ganhei um livro bom então com o tempo além de aumentar o meu SP eu ainda vou dar mais dano com as paradas Isso é ótimo, nos dois personagens que são de porrada acaba que esse botar ponto em SP é apenas Botar SP é só, botar inteligência é só para aumentar meu SP Como é que você está crítico com um livro, batendo com um livro em alguém, com um vadimeco Piada de direito, yeah Não entendo nada de direito Nossa senhora, ah eu odeio quando acontece isso, eu estou com uma magia carregada Ah eu acho que eu vou até satanear ele daqui Ah, não entendo nada de direito Ah, não entendo nada de direito Ah, porque eu vou até aí? Morre Morre Não queria gastar esse filho, queria guardar um, eu vou precisar muito de arrumar item para ela para usar as paradas Porque, nossa, sem condições, aí, agora eu estou na minha área para recuperar esse cara Ok Vem Aff Aí, finalmente Opa, isso aqui vai ser, isso aqui vai ser bom Não, está menino aqui para nela Ah, eu sempre esqueço que, pô, equipamento de mágoa é muito específico Aí, morreu, ganhou herbe É, para cá, ah meu deus Que ferra que esse golpe da, da, da dor redonda desaparece, pô Vinte busto Tinha que ser salado, pelo menos dor redonda em cada personagem que ele acertar Mas não Aí, mais um item que poderia ser muito bom para mim Só que eu não posso vestir Eu acho Mais um, uma, uma varinha, né, isso aqui, tipo Pô, aqui, aqui que eu vou estar na merda, te falar Ah, bota essa aí entrando Ah, olha só, tem um entrou na porta É, pelo menos durante o diálogo, meu, meu SP recarrega bem Eu já consigo usar uns cinco golpes Seis golpes Bora, bora Nossa senhora, me macetaram Então, eu tenho que vender alguns itens meus Para eu ter dinheiro o suficiente Para desvendar outros itens E vender esses itens Para ganhar dinheiro Para desvendar outros itens Putz, isso aqui é ruim Ah, que eu vou poder usar isso Ah, isso aqui é melhor que o meu, então tá bom Ah, isso aqui é melhor que o meu, então tá bom Ah, isso aqui é melhor que o meu... E agora é melhor que o meu, então tá bom Olha só que eu estou falando Ah, isso aqui é melhor que o meu, então por aqui eu tô teando até o meu, então tá bom Certo, sim E agora é melhor que eu também tô tomando Ah, ele vai falar que eu tô Gospel Ah, vem aqui então, o meu, então tá bom Ah, essa aqui é melhor Ah, que eu tô fazendo essa aqui Ah, tá bom Ok, estou pronto, vamos voltar para lá, dessa vez espero que eu não me ferre tanto, ai meu Deus do céu Tá, venci um pelo menos Ah, foi! É, e agora estou com os itemzinhos para poder recarregar o meu SP também, então isso vai ajudar bastante Ah é, quase esqueci, tem sempre que bater aqui ó, pegar a chave da cadeia para poder liberar a princesa Aqui ó, algumas fases Ok, agora que vai ser, vai ser problemático Ah, tem um sapatinho aqui, mas eu sempre, sempre esqueço de fazer a emissão de sapato Tipo, me dá o que, uns 300, 400, 500 reais, sei lá Mas eu Eu nunca fico tão dependente assim de dinheiro, tipo, a partir do momento que eu passo a primeira fase Mas eu estou com os itemzinhos Agora eu estou com os itemzinhos Não esquece de ir Ah Isso é o negócio todo Nossa, eu tinha até esquecido que agora eu tô com o encantamento de fogo no meu livro, só que tipo, meu livro ele é de vento, então o que acontece, ele só ativa meio que esse encantamento se eu estiver batendo na pessoa no soco, só que tipo, são raras situações que eu vou ficar com um idiota batendo com um livro em alguém Somente agora que eu tô com os itemzinhos pra recuperar a minha mana Mana não, SP Não existe amor sem SP Opa Ah, eu achei até que tinha alguma coisa Ah, eu acho que essa é a última parte, a última parte antes de chegar no bode Granadinha Foi Muerto Ó, tô começando a melhorar no uso desses furacões Mas aí doido Inferno Ok, finalmente chegamos no boss, caraca, dessa vez demorou, hein Opa, feche, feche, feche Gira, gira, gira Nossa, esqueci de ver Ai Nossa, eu tenho muito a melhorar na minha mira Agora, ataca tudo ai Ai, derrotado Show, ainda subiu um levelzinho Acho que eu vou conseguir aqui Mais um livro de Freeze Level 2 E dessa vez com a interrogaçãozinha Então seria muito bom se fosse de algo que eu uso Mas aqui, eu vou até guardar esse livro para em alguma coisa no futuro Talvez eu comece a usar duas habilidades diferentes Ah, vamos identificar aqui o que eu consegui Hum, não tenho dinheiro para isso Vamos ver que ele é cagado Vamos ver que ele é cagado não Eu nem peguei Eu acho que foi isso que aconteceu Quando eu morri Eu esqueci de pegar o meu colete E ficou por isso mesmo Cara, hum Vou comprar Vale a pena E é isso ai, no próximo episódio Vou estar indo para a próxima fase Mas antes disso Eu vou repetir essa fase algumas vezes E esquecer até de botar o meu Vamos continuar aqui Mais inteligência E é isso Até o próximo episódio É nóis